A Copa do Nordeste é a coisa que passou e o ressalto, falei agora há pouco, que o Calcaf esteve bem na Copa do Nordeste. É um jogo que se podia, de certa forma, esperar esse resultado pelo tamanho do Santa Cruz e aqui não é querendo enganar ninguém. Mas fica para trás a Copa do Nordeste, Roberto, e você já começa a trabalhar para o Campeonato Cearense, que é importante também começar com o pé direito, né, Portal Show de Esportes. É uma boa tarde a todos vocês do Portal Show de Esportes, um orgulho em falar com vocês e parabéns sempre pelo grande programa que tem. E a gente fica feliz, né, falei para os atletas agora há pouco, pelo rendimento dos atletas dentro do campo, mas a gente fica triste pelo resultado, né, resultado que a gente queria ter passado para o segundo jogo, mas é como você bem frisou, já passou, a gente teve muita positividade, tivemos agora há pouco uma reunião com o grupo dentro, mostrando para eles que o lado positivo, né, dentro do campo foi muito importante, tirando o resultado. E a gente tem que dar sequência dentro do Campeonato Cearense. Se trata de uma estreia diante de uma grande equipe, que é o Maracanã, vem fazendo grandes competições e a gente tem que estar centrado, né, de fazer um grande jogo, sabendo da dificuldade que é o Campeonato Cearense, né, jogos muito competitivos, jogos decisivos, e a gente tem que estar muito preparado, focado, né, de fazer outro grande jogo e estrear com o pé direito. Eu ouvi, indo a Recife, eu escutei um áudio do técnico do Santa Cruz, que ele dizia, até eu mandei esse áudio para o André, se você chegou a ouvir, tinha estudado você, né, estudei um pouquinho o Roberto Carlos para ver a forma de trabalhar, essa questão, como ele se posta, o comportamento durante o jogo. Esse tipo de estudo, ele é importante, você também faz esse tipo de estudo, estuda adversário para saber onde é, onde não é, qual é a falha, Roberto? Faz parte do trabalho também? Faz parte, né, as pessoas pensam que o treinador de futebol, a comissão, ela fica muito descansando, não, né, a gente trabalha praticamente 24 horas, a gente descansa um pouquinho, já vai para frente, a gente tem o meu auxiliar, o Erandir e o Wagner Calcaia, que a gente cobra deles a questão de buscar também informações do adversário para que a gente possa trabalhar no dia a dia em cima disso, nós temos o analista, o Gabriel, onde ele faz esse trabalho também de busca, né, de mapear os jogadores, né, que estão no time adversário, então a gente tem todo esse trabalho, como eles também têm o lado de lá com a gente, então a gente fala muito do futebol, que é o momento do jogo, é da liga na equipe para que possa chegar aos resultados positivos e sempre o respeito, né, trabalhar sempre com respeito, com o pezinho no chão, buscando ponto a ponto, né, somar o máximo possível para sair primeiro da zona incômoda, porque existe o rebaixamento, né, o cara jamais pode dizer que não vai brigar pelo rebaixamento, assim, quando abre a competição, você já está ali numa briga, mas jamais isso quer passar para a nossa cabeça, mas com todo respeito, sabemos, né, da dificuldade que vai ser o jogo, independente, né, de onde for, em Pacajus ou em Maracanã, né, contra o Maracanau, né, desculpa, né, independente de onde for, vai ser um jogo muito difícil e a gente espera que a gente possa estar centrado, concentrado, fazer, né, com que a gente possa errar o mínimo possível para a gente chegar, se Deus quiser, estragar com o pé direito. A gente conversa com o Brian, jogador do Calcaia, o Brian, o Copa do Nordeste já passou e o Calcaia, considero que fez uma boa participação, agora é focar no Cearense, que vocês já estarão aí em campo no próximo sábado, né? Sim, boa tarde, acredito que fizemos um bom jogo, infelizmente não foi o resultado que esperávamos, né, mas cabeça no lugar, bola para frente, que tem uma competição bastante disputada agora, os meninos que já estavam aqui, remanescentes do grupo, fizeram uma ótima campanha no ano passado e a gente que veio para somar e espera fazer a mesma coisa nesse ano. Estrear com o pé direito e a gente espera com uma boa vitória, respeitando, é claro, o time do Maracanã, estrear bem é importante também, né, e vocês estão focados nisso, Brian? Sim, com certeza, a gente sabe da importância, né, do jogo a jogo, é um campeonato bastante disputado, bastante nivelado, acredito que vai nos dar bastante confiança para o restante da competição, sair com esses três pontos já no sábado. Ok, boa sorte, obrigado. Obrigado.